Sabe que nós caracterizamos o orçamento em três linhas fundamentais. Um orçamento que limita salários e limita pensões, é um orçamento que limita investimento público, que não dá resposta às necessidades que estão à vista de todos, em particular nos serviços públicos, mas também de forma muito concreta no Serviço Nacional de Saúde, e um orçamento de Estado que faz uma opção, lá está, uma escandalosa opção de benefícios, de dar ainda mais benefícios aos grupos económicos. Visível nos benefícios fiscais, visível na redução do IRC, visíveis em várias frentes. E, portanto, diria assim, se houver abertura do Governo para alterar este rumo, estes três elementos fundamentais, nomeadamente no desrespeito a maior justiça fiscal, baixando os impostos para quem trabalha e trabalhou uma vida inteira, baixando o IVA, da eletricidade, do gás, das telecomunicações, acabando com coisas completamente injustas e desproporcionais, como é este aumento injustificado do IUC e outras coisas do tipo. Se houver vontade do Governo de fazer aquilo que é preciso fazer, que é, nomeadamente, aumentar salários de forma significativa, a começar logo na administração pública, e aumentar pensões que possam corresponder àquilo que é o aumento brutal do custo de vida, se for essa opção, essas opções do Governo, naturalmente que nós estaríamos disponíveis para dar esse acordo. Agora, é claro que não parece ser essa a opção do Governo, o que não quer dizer que nós não vamos insistir nestas medidas, que são justas, e para além de justas, a questão não é essa, é que são extremamente, e cada dia que passa, mais necessárias, lá está, para responder às necessidades do nosso povo e de quem trabalha e trabalhou uma vida inteira.